Hoje abrimos uma exposição maravilhosa da artista plástica Janine Girom, uma grande artista que é uma das fundadoras da associação. Ela está desde o começo, se chama ela de artista fundadora, porque junto com mais 14 pessoas, lá no ano de 2015, fundamos a Associação dos Artistas Plásticos do Vale do Iguaçu. Desde então a associação só tem crescido. Hoje somos mais de 100 artistas que estão trabalhando não só no município de Porto União, mas também em União da Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, Malé, são diversos municípios que estão agregando, artistas que agregam a associação. E a Janine é um exemplo de artista. É uma artista extremamente talentosa e ela passeia com maestria em vários tipos de artes visuais. Então o desenho da Janine é maravilhoso, o traço da Janine é maravilhoso, o óleo sobre tela, o acrílico sobre tela da Janine é incrível. E isso é muito raro, porque geralmente o artista escolhe um segmento cultural, escolhe um segmento artístico, uma técnica e trabalha só com isso. A Janine não. A Janine abre esse leque de possibilidade e é um orgulho muito grande para todos os membros da associação tê-la conosco. Eu procurei mostrar as nuances da vida que a gente tem no dia a dia. transmitir o meu sentimento para cada tela, cada desenho. E espero passar para as pessoas que vão vir na exposição que elas tenham o mesmo sentimento que eu, de paz, de tranquilidade, de esperança, de pureza, inocência, de amor, de mãe, amor para filhos. E é isso. A exposição chamada de Nuance traz telas pintadas a óleo e também no grafite, uma das especialidades da artista que espera que o público conheça seu trabalho de uma forma mais próxima. Mostrar um pouco do que eu faço, que não é só a parte de arquitetura, e sim das artes, porque a arquitetura também engloba as artes em geral. Esse é o propósito da Casa de Cultura, do Castelinho. E são obras lindas, um talento maravilhoso da nossa artista plástica. Quem não pode vir hoje, pode vir durante a semana. Está de portas abertas, né? Está de portas abertas para receber a todos. A exposição fica duas semanas aqui na Casa Cultural Aníbal Cury, e é uma parceria que a associação tem feito com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município de Porto União. Tem funcionado muito bem, o trabalho tem sido realmente muito bem divulgado, e os artistas estão muito felizes com essas portas abertas que recebemos no município de Porto União. A exposição fica duas semanas aqui, e em seguida ela é itinerante. Então, em seguida, ela vai para o município de Paula Freitas, e posteriormente já está agendado também a exposição para o município de Malé.